O sobrado abandonado no setor universitário em Goiânia é bastante perigoso. O lugar serve como ponto de encontro de usuários de drogas. A equipe da Guarda Civil Metropolitana fez uma barredura pelo imóvel, mas o local já estava vazio. A denúncia partiu de moradores da região que vivem assustados com o número de usuários que frequentam o Mocó. Eles estão aqui procurando indícios de locais onde os usuários geralmente guardam drogas para fazer o consumo, principalmente durante a noite. Eles estavam informando para a gente que as janelas, portas aqui deste imóvel foram todas furtadas justamente para trocar por drogas. É isso mesmo? Esse é o procedimento comum dos usuários. Eles descobrem o imóvel que está desocupado, abandonado geralmente. A princípio eles vêm aí para se abrigar, para se proteger. E aí com essa questão do uso de drogas, vai faltando dinheiro, eles começam eles mesmos a desmontar o local que anteriormente eles tinham separado para morarem para estar trocando aí pelo entorpecente. E aqui a gente observa que são vários cômodos. Vamos dar uma entradinha aqui neste de cá e mostrar a situação. Sem a janela também, possivelmente foi furtada. Aqui a gente vê que é um local muito insalubre, um mau cheiro insuportável e vem sempre sendo alvo de denúncias dos moradores aqui da região, principalmente do setor universitário. E nós estamos aqui numa área que é bastante intensa a movimentação de usuários de drogas. Sim, bastante intensa, próximo aqui à rua 10. Então eles ficam nessa região de sinaleiros pedindo. Tem também aqui umas unidades da prefeitura, umas casas que atendem esse pessoal. Então eles vão lá, comem, são cadastrados. Tem a opção de estar, porque a prefeitura tem deliberado aí locais para essas pessoas dormirem, se alimentarem, tomarem banho. Mas eles preferem realmente ficar de fato nas ruas. Em vários pontos da cidade é fácil encontrar esse tipo de abrigo para o consumo de drogas. Até mesmo na região central de Goiânia. Esse grupo tinha acabado de sair dessa casa abandonada. O imóvel cheio de entulho é o local ideal para esconder drogas para o tráfico e consumo dos viciados. Circulação muito grande, atrai o crime, atrai essas pessoas que também usam esses moradores de rua aí como pequenos aviãozinhos para estar distribuindo drogas, trocando aí as drogas que ele vende por uma pequena porção para usar logo mais à noite. Então é um trabalho contínuo, tanto durante o dia quanto durante a noite, várias secretarias envolvidas para tentar aí amenizar o problema. Nós sabemos que solucionar é praticamente impossível, dada essa situação que morar na rua é um direito deles. Durante a fiscalização, é comum abordar pessoas suspeitas pelas ruas. Na mochila deste homem foram encontradas facas e vários produtos supostamente furtados. Além disso, ele estava com lãs de aço, que seriam usadas para fumar crack. Esponja de aço. Estava utilizando isso aqui para fumar, né? É onde chega aí o vício dos mesmos, fumar palha de aço. Até esta praça vem sendo usada pelos viciados. No lugar dos bancos, eles improvisaram um mocó para o consumo de drogas. Cachimbos para fumar crack foram apreendidos. E depois da abordagem, o grupo foi retirado do local.